Nossa, Francisco, que linda a tua mansão. Ô, Severino, é muito maior que a nossa casa. Foi a Patrícia que escolheu. Ô, moço, não dá pra trocar a nossa casa por uma mansão igual a essa, não? Então, já foi difícil conseguir todos esses imóveis no mesmo condomínio, Dão Divina. Agora, imagina arranjar uma mansão dessa. Não, nós pagamos a mais pelas casas. Ô, Severino, eu tô achando a nossa muito mirrada. Mirrada, Divina? Mas olha só o tamanho do nosso quarto. Olha o tamanho da sala. Tem espaço de sobra aqui, Divina. Não, mas olha a do Francisco, olha a da Margarida. Ai, gente, olha a minha casa. Minha casa é maravilhosa, é tudo que eu sempre sonhei. Olha o tamanho dessa cozinha, olha isso, é o tom. Muito bom gosto, Margarida, muito bom gosto mesmo. Eu adorei meu apartamento. Tem lugar pra todo mundo. Mas e a Augusta? Já viu o apartamento dela? Então, eu fiquei espaçando a confeitaria da Dona Augusta quando saísse aqui. Legal. Ai, gente, que gostoso morar todo mundo junto no mesmo condomínio, né? Eu tô tão feliz. Parabéns, rapaz, parabéns. Você encontrou exatamente o que nós estávamos procurando. Imagina, isso aí é meu trabalho, que isso. Vida nova, casa nova e visual novo. A Marisete me contou que o Fabinho vai dar uma repaginada em todo mundo. A Marisete gosta de inventar novidade, né? Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Ah, não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Chega, vamos dar uma mudada, né? Somos milionários agora, tem que dar uma mudada. E a Marisete tem toda a razão. Mudar a vida nova, por favor. É isso aí. Ô, Marcelo, quando é que a gente muda lá pro nosso condomínio? Bom, daqui a duas semanas e os imóveis de vocês vão estar liberados, então. Tá, então, essas duas semanas, mais duas semanas pra gente imobiliar. O que? Um mês, né? Mais ou menos. Por aí. É isso aí, carnito. Então quer dizer que daqui a um mês a gente tá de casa nova? Que cara de milionários. Isso aí, Fabinho. A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer viver o leito direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação É, 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 é É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde Você tá doido, me coloca no chão Francisco me bota no chão Tem que entrar na casa nova com todas as honras Olha lá essa carroça na frente dos bois, hein A gente não casou ainda Precisa? Você já é minha mulher Você é a mulher da minha vida Ai, isso parece um sonho Você viu? Você viu? Eles colocaram tudo no lugar direitinho É, também pelo preço que cobraram, né? Ah, é Reclama, reclama, vai Reclama mesmo Então você que escolheu Foi Mas me deu um maior trabalhão, viu? Pra organizar tudo isso Mas valeu a pena, né? Ficou muito linda a minha decoração Ficou Ficou muito bonito mesmo, amor A gente vai ser muito feliz aqui Eu, você O nosso meninão Meninão, não Meninona Mas que coisa que tem mozia É uma menina O que importa É que a gente vai ser muito feliz Isso eu tenho certeza Tá feliz? Não Então vamos conhecer o resto da casa Não, eu preciso cuidar Não Não Ai, você é Você é tudo meu Meuzinho Você é, você é, você é, você é tudo meu Não, quer dizer É tudo nosso, né? Porque tudo que é meu é teu, chove É Tá tudo um arraso Deu trabalho, mas Tá tudo um glamour Se bem que, Mary Eu até tiraria Essas coisas que você colocou aqui Porque Isso tá over demais Nada disso Está maravilhoso É pra quando eu receber gente rica Eu tenho que mentir Eu tenho que dizer que fui a vários lugares Que eu viajei o mundo inteiro Sabe o que eu quero? Ver se eles arrumaram o closet como eu queria Vamos, gente Agora, vamos Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos 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 Com o espetáculo Arrumaram direitinho Como eu queria Gente, como é bom ter dinheiro Imagina, Zé, agora, gente Abrindo caixa Carregando roupa pra lá e pra cá Empurrando móvel Cruzes Poderosa Dá uma família morar aqui nesse Closet, José Closet Closet, José Closet Ensina, ensina, caber Ensina